Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Forou do sol pra Deus, ninguém recore Porque a galera do Pantera não é mole Camilo, atravessou a bola, pro Clebinho É agora, arrumou, bateu Vai carregando, invadiu, lindo lance Pode pintar um golaço, a batida na tré Golou na entrada da área, grande bola Chegou, Andrezinho dominou, bateu Golou na entrada da área, grande bola Um grande abraço a você que é da nação botafoguense E que está acompanhando mais uma edição do Botafogo News Aqui pela sua TV Botafogo Na última terça-feira, a portuguesa empatou com o São Bernardo Igualou a pontuação do Linense, 13 pontos Três pontos atrás do Botafogo Os dois jogos finais, na reta final desse Paulistão e Itaipava 2015 Prometem ser de muitas emoções para todas as equipes E claro, você vai ter toda a cobertura completa aqui no Botafogo News No programa de hoje, vamos falar de Paulistão e Itaipava e muito mais Portanto, confira agora quais são os destaques do programa de hoje A gente começa o Botafogo News de hoje falando sobre a divulgação da tabela No torneio touchdown, o maior torneio de futebol americano aqui disputado no Brasil O Botafogo Charges teve a sua confirmação nessa tabela O campeonato vai ter uma mudança no formato, redução de 20 Para 16 equipes participantes, o Botafogo Charges está inserido no grupo C Ao lado de Paraná HP, Corinthians, Steam Rollers e Lusa Lions A estreia dos Rinocerontes está marcada para acontecer no dia 4 de julho Ainda com horário e local a definir contra a equipe do Santos Tsunami Na sequência da tabela, nós teremos no dia 8 de agosto o clássico Corinthians Steam Rollers contra o Botafogo Charges 29 de agosto, o Charges contra o Jaraguá Breakers Em 12 de setembro, o adversário vai ser o Juventude FA 3 de outubro, a parada vai ser contra o UFPR Brown Spiders E beleza, hein? E no dia 17 de outubro, o Paraná HP vai enfrentar o Botafogo Charges Fechando a primeira fase, 31 de outubro, contra a equipe do Lusa Lions E aí Ape, 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 ape! Ape, ape, ape! Um grupo de cinco jovens japoneses concluiu uma etapa rápida de aprendizado no Botafogo Academy. Eles receberam diplomas dessa participação no programa de intercâmbio do Pantera e também a promessa de que podem voltar a Ribeirão Preto já no ano que vem. Um grupo de crianças japonesas foi diplomado pelo Botafogo Academy na tarde da última quarta-feira na sala do Conselho Deliberativo do Pantera, no Estádio Santa Cruz. Eles ficaram treinando no Centro de Treinamentos Manuel Leão por dez dias. Não é o primeiro grupo de meninos do Japão que participa dos projetos de curtos períodos de treinos do Botafogo Academy. Além de certificados, eles foram presenteados com camisas personalizadas do Botafogo. O responsável por trazer os meninos asiáticos até o Brasil fala sobre a experiência vivida em solo ribeirão pretano. No Japão, o futebol é mais mecânico. Aqui, os meninos puderam vivenciar o futebol em período integral, com até três treinamentos por dia. Os meninos gostaram muito e devem voltar no próximo ano. Gostei bastante do CT e também aqui do estádio, além das amizades que fiz aqui no Botafogo. Esperamos voltar no próximo ano. Esse grupo é um grupo pequeno. Na verdade, a gente pode chamar de um projeto piloto. O Terassan, que é o tutor, é um antigo parceiro nosso. Já trouxe alguns projetos para a gente. E, graças a Deus, a gente conseguiu, através do trabalho da comissão técnica, cabeçada pelo professor Renato, fazer um excelente trabalho e a gente deixou as portas abertas para uma turma maior para retornar aqui no ano que vem. E agora, nesse final de ano, nós vamos acertar os detalhes do contrato, mas provavelmente essa turma deve voltar agora para o ano de 2016, para o Botafogo. Olha, eles surpreenderam pela condição técnica, né? A gente teve garotos na idade de 10 anos, a gente fez alguns joguinhos, aproveitamos a parceria com a escola do Botafogo. E nos jogos eles se destacaram, né? Fizeram muitos gols, foram bastante elogiados pelo pessoal de fora. E eu acho que o que ficou muito legal, assim, foi a convivência dos meninos com os nossos meninos brasileiros, né? Eles fizeram muita amizade, trocaram ideias, trocaram presentes, né? E, principalmente, o futebol une, né? Então, acho que essa é a melhor mensagem que a gente deixou para eles, né? Essa amizade, o jogo de companheirismo, a identidade do Botafogo, eu acho que é isso que eles gostaram mais. O Departamento de Marte do Botafogo anunciou, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, a adesão do Botafogo ao Movimento por um Futebol Melhor. Os sócios Botafanáticos vão ter ainda mais benefícios para usufruírem a partir de agora. Botafogo Futebol Clube hoje anuncia a adesão do seu programa de sócio-torcedor, Botafanáticos, ao programa da Ambev Movimento por um Futebol Melhor. Nós estamos com esse programa em conversa com a Ambev já há algum tempo e, a partir de hoje, o Botafogo faz parte do hall de clubes do Movimento por um Futebol Melhor no Brasil. O sócio-torcedor do Botafogo, de Botafanáticos, vai ter desconto em mais de 500 produtos hoje dos mais diversos empresas, como a Ambev, a Danone, a Sky, produtos da Unilever, da Editora Abril, no Burger King, a adesão da companhia telefônica Tim, os produtos BIC. Então, já era vantajoso e se tornou muito mais vantajoso agora para o sócio-torcedor do Botafogo, para o Botafanáticos. Então, a gente está aqui com muita alegria que o Botafogo faz parte hoje desse movimento no Brasil. Como é que funciona isso?